Olá, eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui eu falo sobre planejamento, organização e estratégia para a sua coleção. Agora, se você quer informações sobre tendências de moda, acesse o meu canal do IGTV, a plataforma de vídeos do Instagram. As minhas redes sociais e os meus contatos você encontra no final desse vídeo. Oi gente, então, hoje eu separei esse assunto que é como você consegue mais referências, mais inspirações para combinações de cor. Essa é uma dúvida que eu costumo receber com certa frequência, porque tanto para pessoas que trabalham bem a estamparia e que precisam desenvolver estampas e variantes para essas estampas, quanto para pessoas que durante a coleção elas querem fazer, de repente, mistura, né, de recortes numa mesma peça, misturando duas, três cores, ou até mesmo em composições de looks. Eu vejo que tem muita gente que tem essa dificuldade com as cores. Então eu quero passar, assim, são duas dicas bem práticas que você pode colocar, né, em ação logo depois de assistir a esse vídeo e que eu tenho certeza que vão te ajudar aqui na prática, no dia a dia. Primeira coisa que você tem que fazer, se você tem dificuldade com essa coisa de combinar cores, de fazer combinações novas, inusitadas, mas que mesmo assim sejam bonitas e comerciais, você já sabe que esse é um ponto fraco seu. E que se a sua marca, se ela precisa desse tipo de foco, né, ela precisa desse tipo de trabalho, você já sabe que vai ter que fazer combinações, seja para estampa, seja para mistura na própria peça, ou realmente na hora de fazer composições de looks com peças lisas, né, como é que você pode misturar, se essa já é uma necessidade que você sabe que vai ter, na hora da pesquisa, então aqui é a primeira dica, tá, pega o seu caderno e anote. Na hora da pesquisa, pode ser a pesquisa de tendência, pode ser na hora de pesquisa de tema, a qualquer hora que você estiver fazendo pesquisa, você sempre deixa já uma pasta com referências de combinações de cor e você vai salvando, tá, viu ali uma blusa que você achou um modelo legal, mas que tem uma combinação de cor bonita, você salva ali o modelo, mas aí você faz mais uma cópia e vai colocando tudo ali na pasta de referências de cor. E aí essas referências, elas podem ser o quê? Podem ser estampas que você viu, que você achou que tem uma combinação de cor bonita, que te chamou a atenção, diferente, aí você vai guardando. Pode ser realmente assim, peças prontas, que você usa de referência, de inspiração para desenvolver modelos na sua coleção, mas que também tem alguma combinação que você achou interessante, você separa. Os looks, né, quando você estiver pesquisando, se você estiver vendo looks, combinações de parte de cima com parte de baixo, às vezes até uma terceira peça que você achou que ficou harmônico, joga lá nessa pasta de pesquisa de cores e combinação de cor e, por exemplo, você está pesquisando o tema, você cai ali, ah, não, eu estou vendo coisa de azulejo, né, pode ser assim, assuntos variados que não são diretamente ligados à moda, mas você viu, sei lá, uma pintura num prato de cerâmica, ou você realmente viu uma pintura, um quadro abstrato, qualquer coisa que você viu que tem uma combinação legal, não importa o que seja, não precisa ter a ver com moda diretamente, você joga lá na sua pasta de pesquisa de cor e combinação de cor. E aí o segundo passo, a segunda dica que eu tenho para te dar, que facilita muito a sua vida, é o seguinte, quem já ouviu falar do Pantone sabe que realmente é a maneira como o mundo todo se comunica quando, no que se refere a desenvolvimento de cor. Então, as cores do Pantone é essa empresa que realmente classifica e coloca os códigos para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, por exemplo, um verde-menta que está em alta agora para o verão, já tem ali a cor do Pantone, todo mundo que falar esse número vai saber exatamente qual o tom do verde. Mas é um material muito caro para você ter, né? Não é toda empresa que consegue comprar uma cartela de Pantone para fazer as suas combinações de cor e orientar o pessoal da estamparia e tudo mais. Então, a segunda dica que eu dou é o seguinte, trabalhe com as cartelas de cor dos fornecedores que você tem. Então, principalmente o pessoal de malha, ele sempre disponibiliza no mínimo uma cartela por estação, né? Mas no verão, podem ter até duas ou três cartelas, no inverno também umas duas cartelas, que são as cartelas das malhas, aqueles quadradinhos que você consegue tirar da cartela e vê ali separado e tem o código deles. Pega e junta as antigas, né? Vai juntando todas as cartelas que você tem, destaca aqueles quadradinhos e use como se fosse o seu Pantone. Porque aí, pelo menos, por exemplo, na hora que você tem que fazer uma combinação de cor, seja para uma peça ou seja para uma estampa, você abre ali a sua pasta de referência de pesquisa de cor, de combinação de cor e você vê ali dentro daqueles pedacinhos de cartela de malha, principalmente o pessoal de malharia que fornece essas cartelas, você seleciona as cores mais próximas e você consegue pôr uma do lado da outra e ver se realmente fica harmônico, né? Para ficar uma coisa mais certa ainda, o ideal é, se você pedisse, se você já tem, assim, um trabalho contínuo com algumas estamparias, se eles já são seus parceiros mesmo, peça para eles estamparem uma bandeira com uns quadradinhos de cor dos tons de vermelho que eles conseguem, dos tons de laranja, dos tons de azul e lá você... e aí vocês combinam de colocar um código em cada cor. E aí você consegue depois orientar de maneira mais exata quais as cores que você quer que use para fazer as variantes de uma certa estampa que você está desenvolvendo, né? Então não é o Pantone, mas é como se fosse o seu Pantone junto com o do fornecedor, que são as cores que ele consegue fazer junto com a sua pesquisa e vocês falam a mesma língua, né? Porque o que eu percebi também, principalmente para o pessoal que faz muita estampa de sublimação, tem cores que realmente não conseguem, eles não conseguem chegar lá. Então, em vez de você ficar batendo a cabeça e tentando chegar naquele tom a qualquer custo e muitas vezes você não consegue chegar, é melhor ver já quais as cores disponíveis, o que que eles conseguem estampar e você já escolhe dentro dali das suas possibilidades a melhor opção, tá? Então, para estampar e o que eu recomendo é isso. Peça para eles fazerem realmente uma bandeira gigante com vários quadradinhos e com todos os tons de vermelho, de amarelo, de azul, de marrom, vai fazendo ali. E aí vocês colocam códigos em cada uma dessas cores e você vai trabalhando em cima disso, tá bom? E para trabalhar para coleção, você pode usar esses quadradinhos das cartelas de malha que eles te fornecem só para ter uma ideia, para te dar uma luz ali na hora de fazer alguma mistura e aí quando o tecido com as variantes que você comprou chega, você consegue bater ali e ver se está uma combinação legal mesmo, né? Mas ter esses quadradinhos, por mais que não seja exatamente a cor que você vai trabalhar, já te ajuda muito a organizar a sua mente, né? Quando quem assistiu o vídeo anterior sobre como trabalhar cartelas de cor na coleção, né? Algumas entradas de cor, nesses momentos é legal você ter esse arquivo com esse monte de cor de cartela de malha, seja antiga, seja atual, mas você junta e você consegue visualizar e montar alguns grupos, né? Você faz sua pesquisa de cores, as cores que são tendência, você pega as mais próximas possíveis e monta ali, você consegue montar as entradas, mas pelo menos para você ter uma ideia, não vai ser aquele tom exato do fornecedor, mas você tem uma ideia pelo menos. Esse é o material que eu sugiro que você providencie e use dentro das condições que eu sei que a maioria das pessoas, das empresas que estão me assistindo aqui tem, que são empresas, são marcas pequenininhas que estão começando agora, que às vezes não tem uma estrutura muito grande, não tem uma verba grande para adquirir muita coisa de infra, né? Que seria uma cartela Pantone, né? Seria esse tipo de material, mas então que a gente tem que se virar com o que a gente tem. Não adianta ficar chorando, né? Se lamentando, ah, porque eu não posso comprar uma cartela Pantone, por isso que minha coleção não dá certo. Não! Nunca se engane com esse tipo de lamentação. A gente realmente tem que trabalhar com o que temos, fazer o melhor e daquilo vai melhorando cada vez mais e a gente vai conseguindo ter mais recursos, tá bom? Então essas são as duas dicas que eu tenho para te dar para que você consiga realmente pesquisar melhor e ter mais ideias de como trabalhar as cores, as combinações de cor para a sua coleção. Tchau! 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 Se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que também precisam desse conteúdo. Ative as notificações ali no sininho, né? No lado superior direito do vídeo para você saber quando entra vídeo novo aqui no canal. e comenta aqui se você gostou do que foi tratado hoje, se você tem alguma outra maneira de trabalhar essa pesquisa e esse dia a dia, né? De como fazer composições e combinações novas de cor. Se você tem mais alguma sugestão, compartilhe aqui nos comentários para a gente ir trocando informação. Então é isso, espero você na semana que vem. Te desejo uma ótima semana! Tchau!